Música Onde os meus olhos encontraram os seus O dia em que minha vida renasceu Foi algo muito louco pra entender Jesus, o que o Senhor fez Me deu asas, Teu Espírito, liberdade Teu fogo veio e encheu meu coração Os braços se ergueram para um rei Foi algo muito louco pra entender Jesus, o que o Senhor fez Me deu asas, Teu Espírito, liberdade Posso voar, possam voar Posso voar, eu posso voar A salvação chegou Com ela alegria O dia que mudou A história da minha vida Foi algo muito louco pra entender Jesus, o que o Senhor fez Me deu asas, Teu Espírito, liberdade Posso voar, posso voar Posso voar, eu posso voar Posso voar, eu posso voar Posso voar, teu fogo Teu fogo veio e encheu Teu fogo veio e encheu meu coração Meus braços se ergueram para um rei Me deu asas, Teu Espírito, liberdade Liberdade Posso voar, eu posso voar 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 E a galera Posso voar, eu posso voar Eu posso voar, leva-nos além, Senhor Leva-nos além, Senhor Oh, leva-nos além daquilo que nós vemos Leva-nos além Oh, queremos, queremos mais, queremos mais Queremos nos encher Queremos nos encher No ar, Deus, frutar da Tua presença Vem nos encher Oh, 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 oh Oh, tu vai, tu vai, tu vai Cheira da água, ser a 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 água Posso voar, posso voar Posso voar, posso voar Só as vozes de mim Posso voar, posso voar Posso voar, posso voar Posso voar Posso voar, posso voar Para trazer consolação Interceder, mostrar a direção Ao trono do Pai Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam Quem me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram Quem nunca me deixará Não me abandonará jamais Tua ambitação sou eu Sou tua morada Espírito de Deus Faça o que quiser Faça o que quiser Eu sou todo teu 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 Ainda é novamente quando minhas pernas paralisaram Que nunca me deixará, não me abandonará Não, não, tua habitação sou eu Sou tua morada, Espírito de Deus Faça o que quiser, faça o que quiser Sou todo Teu Eu sou Teu Na habitação sou eu Sou tua morada, Espírito de Deus Faça o que quiser, sou todo Teu Eu sou todo Teu Leva-me aonde o Senhor quiser Leva-me aonde o Senhor quiser Leva-me aonde o Senhor quiser Faça o que quiser, faço o que te apraz Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou do meu amado 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 Obrigado, Espírito Santo Porque o Senhor nos escolheu Para sermos a Sua morada Que nós possamos valorizar A Tua presença em nossas vidas Que haja temor nos nossos corações Que haja ação de graça nos nossos corações Porque o maior O maior habita dentro de nós O maior habita dentro de nós O nosso consor O nosso intercessor Aquele que nos conduz De glória em glória De glória em glória De glória em glória De glória em glória O Espírito Santo, Senhor Espírito Santo Obrigado pelo Senhor habitar em nós Apesar de nós sendo miseráveis Obrigado porque o Senhor nos escolheu Para sermos a Tua morada Que honra Que honra Que honra sermos a Tua morada Espírito Santo de Deus Oh, 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 oh Quem é Ele que abriu meus olhos Quando nem percebi que eles se fecharam Que me fez andar novamente Quando minhas pernas paralisaram Que nunca me deixará, não me abandonará, não Tua humanitação sou eu, sou Tua morada Espírito de Deus Faço o que quiser, sou todo Teu Tua habitação sou eu, sou Tua morada Espírito de Deus Faço o que quiser, sou todo Teu Eu sou Teu Veio como um som, como o de um vento A presença de Deus está muito forte aqui nesse lugar Eu tenho certeza que está muito forte aí onde você está também A primeira coisa que a gente vai orar agora É sobre o zelo pela presença de Deus Em números 25, de 1 a 11 Conta sobre como o povo judeu estava em extremo pecado Em prostituição com os moabitas E eles estavam muito afundados nisso Num certo momento eles se arrependem Eles estão adiante de Deus em processo de arrependimento E Finéas vê um homem cometendo o pecado que eles estavam tanto caindo Finéas pega uma lança e mata esse homem que estava em pecado Deus olha pra isso e ele perdoa todo esse povo Porque ele enxerga o zelo de Finéas Pela presença de Deus e pelo que ele está fazendo O que a gente vai orar agora é exatamente sobre isso É que a nossa geração se levante com o zelo pela presença de Deus e pelo que ele está fazendo Deus claramente está derrubando algo sobre nós Ele tem derramado algo novo sobre nós E nós temos que ter zelo por isso Então nessa hora eu peço que você ore com a gente aqui nesse lugar A gente vai entrar em intercessão nesse momento Pai, obrigado pela tua presença Obrigado porque nesse tempo que tem passado O Senhor tem derramado cada vez mais Historicamente o Senhor tem derramado como nunca antes E Senhor, a gente pede que o Senhor coloque um desejo no nosso coração De zelo pela tua presença, Pai Que a gente pare de olhar pra tudo que tem acontecido E tudo que as pessoas tem falado sobre cristianismo Sobre pastores, sobre ministérios Que a gente realmente acha a fonte do que tem atrapalhado E mate isso Sem mais nem menos Que a palavra seja de acabou, chega Tudo que tem atrapalhado, o avanço do reino acaba nesse momento Que a nossa geração se levante com coragem Pra mostrar a sua opinião e expressar a verdade do teu amor E mesmo assim mostrar o amor que o Senhor tem derramado Mostrar o teu lado amoroso Senhor, ele nos dá um zelo pela tua presença, Pai Que enquanto o Senhor derrama o teu Espírito sobre nós Que a gente não fique só curtindo o teu Espírito Mas que a gente levante como homens fortes Mulheres fortes, equipados pelo Espírito Santo Pra trazer o teu reino com cada vez mais força E ganhar esse mundo pro Senhor, Pai Levanta a nossa geração e que ela seja marcada Por uma geração sem medo Pra levar a tua verdade e o teu reino nesse lugar Em nome do teu Filho Jesus, amém Me quebra e me refaz Estou rendido a ti Não sou mais eu quem vivo Hoje Cristo vive em mim Enchi-me com tua glória Mostra-me teu coração Enchi-me com tua glória Mostra-me teu coração Me quebra e me refaz Me quebra e me refaz Estou rendido a ti Estou rendido a ti Não sou mais eu quem vivo Hoje Cristo vive em mim Vem Vem Enchi-me com tua glória Mostra-me teu coração Enchi-me com tua glória Mostra-me com tua glória Mostra-me teu coração Mostra-me teu coração Tu és minha paixão Tu és minha paixão Minha fonte de amor Meus sonho Meus sonhos Meus anseios Meus anseios Meus anseios Meus esperanças Estão em ti Tudo que eu preciso está em ti Enche-me com tua glória mostra-me teu coração Enche-me com tua glória mostra-me teu coração Mostra-me teu coração Senhor Quero ser como tu és Vem me encher Vem me encher Oh 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 Se inscreva no canal Enche-me com Tua glória Mostra-me Teu coração Enche-me com Tua glória Mostra-me Teu coração Enche-me com Tua glória Faz-nos ver, faz-nos ver Faz-nos ver o som natural Enche-me com Tua glória Mas o que é esse Mostra-me o Teu coração? O que é o Mostra-me o Teu coração? Nesse exato momento Deus me fez abrir a Bíblia em Isaías 53 A partir do versículo 4 que diz que Certamente Ele carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores E as nossas transgressões As nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele pelas Suas pisaduras Nós fomos Sarados Então Isaías 53 Está o coração do Pai E eu estava falando Deus me mostra o Teu coração E nós estamos cantando Me mostra o Teu coração E o coração do Pai Estava eu Estava você Estava você que está aí Na sua casa E que o Senhor possa te encher com a glória dEle E que Ele possa revelar na Tua vida Quem Ele é Mostrar que Ele é Deus E mostrar o que Ele pode fazer na Tua vida Transformar a Tua vida Que não existe mais culpa sobre mim e sobre ninguém A culpa Jesus já carregou na cruz do Calvário Certamente Ele carregou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores As nossas transgressões As nossas iniquidades E Deus falou pra mim Anderson Você está no meu coração Você que está aí na Tua casa É você que está no coração do Pai E quando nós cantamos Mostra-me o Teu coração A Tua família está no coração do Pai Os Teus amigos estão no coração do Pai Coloque eles na presença do Pai E deixa Ele mostrar quem Ele é Deixa Ele mostrar que Ele é Deus Então aí na Tua casa Aqui onde nós estamos Vamos nos encher com a glória de Deus Fecha os Teus olhos Esqueça que Você está aí no Seu quarto Esqueça quem está do Teu lado Simplesmente comece a buscar a presença do Pai A glória do Pai O Pai que nos amou de tal forma Que entregou o Seu Filho Unigênito para que Ele morresse numa cruz A glória do Pai A glória do Pai Enche-me com Tua glória Enche-me com Tua glória Enche-me com Tua glória Mostra-me Teu coração Vem, 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 Senhor Enche-me com Tua glória Mostra-me Teu coração Enche-me com Tua glória Mostra-me com Tua glória Mostra-me Teu coração Eu queria te convidar agora Você que é jovem Você que está vendo Esse fornalha A palavra de Deus fala lá em 1 João 2 Que Ele escreve a nós Fala assim Eu vos escrevi jovens Porque temes vencido o maligno E sois fortes E a palavra de Deus tem permanecido em vós Sabe, se você é jovem Você está vendo isso Significa que você é forte E eu creio que essa noite Deus Ele quer resgatar A força da sua igreja A força do jovem Nós fomos chamados para ser usados Para vencer gigantes Destruir toda a forma de barreira Que está na nossa frente Talvez você esteja diante De um maior desafio da sua vida Na sua universidade No seu trabalho Eu não sei qual a situação Que você se encontra Mas nessa noite Eu creio que Deus Ele quer fazer nascer Uma força A mesma força Nos primeiros dias Que você tinha Quando o amor de Deus Estava no seu coração Queimando Deus Ele quer Rescender essa chama Porque é o amor Que vai destruir O gigante Dos vícios Vai destruir os gigantes Que são as barreiras Que você enfrenta No teu coração E nessa noite Eu quero orar com você E declarar Que uma força nova Nasce Assim como o Caleb Lembrou De aquilo que Moisés Tinha falado para ele Ele falou assim Tal era a força No dia que ele me chamou Igualmente ela é agora Eu tenho a força Para ir e para vir E Deus me deu esse monte Conquiste aquilo Que o Senhor tem colocado Na tua frente Vamos orar Senhor Deus Muito obrigado Porque o Senhor Nos escolheu jovens O Senhor nos deu a força Que a tua palavra Tem permanecido Nos nossos corações Pai Eu quero lembrar Pai Que nós Temos esse chamado Para ser fortes E corajosos Pai Pai Se nós Apenas meditarmos Na tua palavra Pai Não importa se Faz cinco anos Que nós ouvimos Da promessa do Senhor Para a nossa vida Se faz um mês Pai Que uma força nova Vem em nossos corações Pai Nessa noite Pai O Senhor faça Mesmo que nós Venhamos encontrar Um lugar Seguro na tua presença Pai Debaixo das tuas asas Pai Onde nosso coração Pai Volta a queimar Com o Senhor Pai Que nós Saiamos Senhor Com o ânimo De vencer gigantes Vencer desafios Pai Pai Que nós Possamos aprender Que o lugar Da nossa força É o lugar De uma habitação Contigo Pai E nós vamos Conquistar Pai Vencer gigantes Pelo amor Pai Estratégias loucas Eu clamo Para uma sabedoria Sendo liberada Sobre cada jovem Nessa hora Vamos achar Forças E lugares novos Pai Em nome de Jesus Amém O Senhor O Senhor é a minha luz E a minha salvação A quem temerei O Senhor é a força da minha vida De quem eu me recearei Quando os meus adversários Investiram contra mim Tropeçaram E caíram Ainda que o exército Me secasse O meu coração Não temeria Ainda que a guerra Se levantasse contra mim Ele confiaria Uma coisa Uma coisa E a buscarei Que eu possa habitar Na casa do meu rei Para contemplar Tua flor Tua flor É a força da minha vida É a força da minha vida Tua flor E a força da minha vida E a força da minha vida E a buscarei E a buscarei Que eu possa habitar Na casa do meu rei Para contemplar Tua flor Tua flor Tua flor Tua flor Tua flor Tua flor Por oculto do teu taberná Tu não esconderá Me esconderá Me esconderá Por oculto do teu taberná Tu não esconderá Uma coisa perdi E a buscarei Que eu possa habitar Na casa do meu rei Para contemplar Tua formosura e Tua glória Diga isso mais uma vez Cante Uma coisa perdi Cante Me esconderá Me esconderá Por oculto do teu taberná Me esconderá Me esconderá Me esconderá Por oculto do teu taberná Por oculto do teu taberná Por oculto do teu taberná Me esconderá Me esconderá Me esconderá Por oculto do teu taberná Me esconderá Me esconderá Me esconderá Por oculto do teu taberná Por oculto do teu taberná Na casa do meu rei Para contemplar Tua formosura e Tua glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio Eu sei que você tem sido tocado pela presença dEle também na tua casa Nós fomos totalmente impactados pela presença dEle agora Eu estava pensando um pouco no que eu ia falar E o Espírito Santo falou no meu coração Esquece tudo e só saiba que você é um filho amado Só saiba que eu te amei Que eu te escolhi Que quando você estava perdido Eu te purifiquei Eu te chamei de novo para o meu propósito E eu quero falar isso especialmente para você que está nos assistindo Você é um filho amado A palavra fala em Efésios 1 Que o Senhor Te escolheu antes da fundação do mundo Você foi eleito nele Deus Ele te escolheu E tudo que Deus faz Ele faz com um propósito Então você foi feito com um propósito Você foi feito com um propósito de ser amado De ser filho Um filho que reflete a glória do Pai Eu vou convidar você que está na tua casa Fechar os seus olhos Você que está aqui também Espírito Santo Nós te agradecemos pela tua presença Papai Nós te agradecemos pela tua glória Pelo teu amor que nos purificou Jesus Pelo teu amor que nos salvou Espírito Santo Tu és totalmente livre nesse lugar papai Tu és totalmente livre Toma o teu lugar Obrigado pela tua presença Que já está aqui Mas nós convidamos Aumenta a tua presença Jesus Arranca realmente tudo que existe Nosso do nosso coração E coloca aquilo que é eterno A tua palavra fala que o nosso Deus É como um fogo consumidor Nós te convidamos Jesus A queimar tudo aquilo que é abalável Para que somente aquilo que é inabalável Permaneça Jesus Somente aquilo que é eterno Eu sinto de falar para você que você é digno Porque ele te fez digno Ele te fez digno do teu propósito Ele te fez digno do teu trabalho Da tua família Ele te fez digno de ser um pai Porque ele te fez digno de ser um filho E Se você terminar de ver esse vídeo Você pode esquecer tudo que eu vou falar Você pode esquecer todas as músicas que a gente cantou Mas se você sair desse vídeo Se sentindo amado E amando mais a Deus Do que aquilo que Quando você começou Isso já valeu a pena Esse é o nosso primeiro mandamento Amar o Senhor com toda a nossa força Com todo o nosso entendimento Com todo o nosso coração E é tudo isso que nós queremos fazer Eu vou convidar você que está na casa Na tua casa Abrir comigo em Efésios Carta de Paulo aos Efésios Capítulo 2 Versículo 8 Pois é pela graça que sois salvos Por meio da fé Ou mediante a fé Isso não vem de nós De vós É dom de Deus Então pela graça Você e eu fomos salvos Só que essa graça Ela só se tornou disponível Mediante a fé Eu quero falar pra vocês hoje Algo que Deus tem colocado No meu coração Que é principalmente Essa segunda parte Do versículo Mediante a fé Então Jesus Ele morre numa cruz Pelos pecados De toda a humanidade E isso é graça Você é salvo Pela graça Porque Jesus morreu No teu lugar Só que mediante a fé Você tem acesso a essa graça Então Eu comecei a clamar pra Deus Algumas semanas atrás Deus eu quero encontros maiores Com a tua glória Eu quero encontros maiores Com a tua presença Encontros maiores Com a tua face Eu quero ver coisas Que eu ainda não vi E Deus ele falou No meu coração Filho Eu vou fazer tudo isso Com você Só que primeiro Eu preciso aumentar a tua fé Eu quero expandir a tua fé Para que você tenha acesso De glória ainda maior E aqui fala que Nós recebemos a graça Só que é mediante a fé Que nós temos acesso a graça Então Visualizando Eu imagino que A graça É como se fosse uma chave A fé Desculpa A fé é uma chave Que abre uma porta Chamada graça Então Jesus ele morreu Por todas as nossas enfermidades Jesus ele morreu A palavra fala em Efésios 1 Que nós fomos abençoados Com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Nós já temos tudo Pela Mas pela fé a gente É como se a gente colocasse Uma chave numa porta Chamada graça E a gente consegue trazer pra nós Aquilo que já existe Porque Deus ele chama as coisas Que não são como se já fossem Então quando a gente começa A olhar pra essas coisas Com a perspectiva de Deus A gente consegue Atrair eles Atrair essas bênçãos Atrair a presença de Deus Sabe Teve lugares Que Jesus passou Jesus O próprio Deus na terra Ele andava fazendo milagres E quando ele vai pra Nazaré As pessoas começam a falar Mas esse não é o filho de Maria O filho de José O irmão de Tiago Eles começam A olhar pra Jesus Algo que era eterno Mas eles começam A olhar pra Jesus É Nas circunstâncias Que eles conheciam Eles começam a olhar Jesus De uma maneira terrena E a palavra fala Que Jesus ele não pôde Fazer muitos milagres ali E não quer dizer que Jesus Não era poderoso Pra fazer milagres Não quer dizer que Jesus Não tinha unção Pra fazer milagres É porque aonde Não existe uma atmosfera De fé Simplesmente o reino Não consegue se manifestar O reino se manifesta De acordo com a medida Da nossa fé Então quando Deus fala Pra mim e pra você Filha eu quero te mostrar Coisas maiores Eu quero te levar A um encontro de glória Ainda maior Tudo bem glória a Deus Por isso Só que primeiro eu preciso Ampliar a tua fé Pra que você consiga Receber aquilo que eu quero Te entregar Sabe Deus ele é na nossa vida Do mesmo tamanho Da nossa fé Jesus ele Certa vez Eu acho que é Mateus 9 Se eu não me engano Tá na Bíblia Mateus 9 Jesus ele tá passando E dois cegos Eles viram pra Jesus E falam assim Jesus filho de Davi Tem compaixão de nós Aí Jesus fala assim Vocês crerem Vocês creem que eu posso curar vocês? Então seja feita Conforme a tua fé Seja feita Conforme a tua fé Jesus a própria cura A cura de Deus O filho de Deus Ele tá passando Só que ele fala assim Eu sou a graça Só que pra você Me acessar Você precisa da fé Então quando você Coloca essa fé Nessa fechadura E você abre essa porta Você tem encontro com a cura Eu quero falar isso Principalmente pros teus sonhos Hoje Principalmente Pra aquilo que Deus tem colocado No seu coração Eu fui muito abençoado Com a palavra da Zoe Essa semana Eu vou roubar uma revelação Dela aqui Espero que ela não fique brava Romanos 4 Romanos 4 Romanos 4 a partir do versículo 17 18 18 O qual Em esperança Creu Contra a esperança Que seria feito pai De muitas nações Isso aqui É sobre Abraão Conforme que lhe fora dito Assim será A tua descendência E não enfraqueceu na fé Nem atentou Para o seu próprio corpo Amortecido Pois era já De quase 100 anos Nem tampouco Para o amortecimento Do ventre de Sara Ele não duvidou Da promessa de Deus Deixando-se 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 levar Pela incredulidade Mas foi fortificado Dando glória a Deus Estando certíssimo De que ele tinha prometido Do que o que ele tinha prometido Também era poderoso Para cumprir Cara certíssimo Ele tinha certeza total Que mesmo ele sendo velho Deus ele era fiel Para cumprir aquilo que ele tinha prometido Isso me lembra de uma palavra Em Romanos Também 9 ou 10 Que fala assim A fé vem por ouvir E ouvir a palavra de Deus Então é como se um dia Abraão ele estava Na terra dele E ele ouve uma palavra Abraão Eu vou te fazer Pai de nações E quando ele ouve essa palavra A fé vem por ouvir Então ele ouve essa palavra E algo Algo começa a ser gerado No coração dele Um sonho começa a crescer Ao ponto de que Mesmo ele envelhecendo Mesmo ele tendo ficado velho A cada ano que ele passava Ele cria Com mais convicção De que aquilo seria realizado E Sabe Hebreus 11 Fala que A fé É a certeza das coisas Que não se veem Então quando Abraão Ele tinha a fé De que ele seria um pai de nações É como se Se ele tivesse todos os bens do mundo Ele falava Cara eu entrego tudo isso Se eu pudesse apostar Eu aposto tudo isso Que eu vou ser pai de nações Porque eu tenho certeza Independente das circunstâncias Independente de que Eu tenho 100 anos Independente do ventre de Sara Eu tenho certeza Que isso vai se cumprir Porque eu ouvi uma palavra Uma palavra foi liberada dos céus Essa palavra tocou meu coração E não importa o que as circunstâncias Estejam dizendo Eu tenho fé Eu tenho convicção Que um dia essa palavra Vai vir à tona Porque Deus ele chama as coisas Que não são Como se já fossem E Abraão ele se fortalece nisso Dando glórias a Deus E o Espírito Santo começou a falar muito forte comigo isso Sabe Imagina por 100 anos Um cara esperar uma promessa E toda vez que ele olha para o corpo dele Ele olha para a mulher dele Envelhecida E ele fala Glória a Deus E mais um ano passa E ele fala Glória a Deus Mais 365 dias passam E ele fala Glória a Deus Glória a Deus E toda vez que ele entregava Essa circunstância Terreno e momentânea Para Deus Deus ele colocava uma fé Que era eterna no coração dele E ele era fortalecido Deus ele quer me levar E ele quer te levar Para um encontro de glória ainda maior Só que ele quer fortalecer a nossa fé E quando eu ouvi esse versículo Que a fé Ela vem Ela vem por ouvir a palavra de Deus E eu era pequeno A minha avó Minha avó é da assembleia E ela me levava nos cultos E ela me falava muito Essa palavra Fé vem por ouvir E ouvir a palavra de Deus Eu ficava imaginando que Tá bom Então eu vou para o culto Eu vou sentar naqueles bancos E quando o pregador Começar a falar a palavra de Deus Eu vou ter fé Quando alguém falar para você Uma palavra de Deus Quando alguém liberar Uma palavra de Deus para você Você vai ter fé Só que ouvir a palavra de Deus É algo constante Sabe Abraão era um amigo de Deus Então é a todo momento Você está ouvindo aquilo Que ele tem para você Sabe Pensa nas pessoas Que mais tem fé Que você consegue imaginar Hoje Hyde Baker Um pouco mais Mais antigamente Catherine Kuhlman As pessoas que mais tem fé São aquelas que são mais Apaixonadas pela presença Elas Elas simplesmente amam Tanto a Deus E passam tanto tempo Com Jesus Que eles começam a crer Nas mesmas coisas Que Jesus crê Eles passam tanto tempo Com Deus Que Deus ele começa a liberar Os sonhos dele Para essas pessoas E elas começam Realmente a acreditar Em tudo O que Jesus está falando Em todas as promessas Mateus 14 Mateus 14 Fala que Os discípulos estavam Em um barco E estava E estava uma tempestade Eles começam a ficar Amedrontados Quando eles veem Jesus Na verdade eles veem Eles acham que é um fantasma Que é um espírito Então Jesus Então Pedro olha para Jesus Ele fala assim Jesus Se és tu Deixe-me ir até ti E Jesus fala assim Pedro Pedro vem Então a paixão Que Pedro tinha por Jesus Impulsionou Jesus Pedro A sair daquele barco E ter um encontro Com Jesus Sabe Pedro ele era tão apaixonado Por Jesus Que ele falava Jesus Não importa se você está nas águas Não importa onde o senhor estiver Eu quero ir até ti Se és tu Deixe-me ir até ti Então a paixão pela presença A paixão que Pedro tinha pela presença Fez com que Pedro Recebesse aquela palavra de Jesus Que era Filho vem Então Pedro ele simplesmente Abandona o barco Ele sai para fora Ele começa a andar sobre as águas Deus tem-me falado muito De uma geração Que anda no sobrenatural de Deus Mas é simplesmente Uma consequência De uma geração Que é apaixonada pela presença São homens e mulheres Que vão ser tão apaixonados por Jesus Que aonde Jesus estiver Ele vai falar Vem Essas pessoas vão ir atrás de Jesus Sabe Jesus vai estar na cracolândia Querendo libertar os viciados E essas pessoas Vão olhar para Jesus E vão falar Jesus se és tu Deixe-me ir até ti Então Jesus libera uma palavra E essas pessoas correm atrás de Jesus Deus Abre comigo em Êxodo 33 Eu quero falar para você que Se o sonho que você tem no seu coração Ele for impossível de ser completado Completado Significa que é um sonho de Deus Se o sonho que você tem no seu coração Não é um sonho impossível É porque você não precisa da presença dEle Deus Ele vai te dar um sonho tão impossível Um propósito tão impossível Que você vai simplesmente ser desesperado Pela presença de Jesus Que você não vai conseguir nada sem a presença dEle Então eu quero que você se alegre com os sonhos impossíveis hoje Êxodo 33 Versículo 11 Falava o Senhor a Moisés face a face Como qualquer fala com o seu amigo Depois Tornava Moisés ao arraial Mas o jovem Josué Seu servidor Filho de Num Não se apartava da tenda O Espírito Santo começou a colocar no meu coração Como esse jovem Ele era apaixonado pela presença de Deus Israel tinha Aproximadamente 3 milhões de pessoas E Moisés Com certeza Entre essas 3 milhões Ele era a pessoa mais importante Então Moisés Ele arma aquela tenda fora do arraial Porque as pessoas Um dia recusaram a presença de Deus Eles falaram assim Moisés fala tu conosco Ouviremos Mas não fala Deus conosco Para que não morramos Então por isso Moisés Ele prepara uma tenda Fora do arraial Ele vai para a tenda Tem um encontro com Deus E Josué vai junto com Moisés E a palavra fala aqui Como se as pessoas ficassem No arraial Olhando para a tenda Eu imagino as pessoas Esperando o que vai acontecer Tipo Qual que vai ser a próxima direção De Moisés para o povo Para onde que a gente vai Quando que a gente chega em Canaã Nós precisamos saber O que Moisés vai trazer E a palavra fala Que Moisés falava com Deus Face a face E ele voltava para o arraial Só que Josué Não se apartava da tenda Ele era um jovem Totalmente apaixonado Pela presença de Deus É como se ele falasse Moisés eu sei que você é o líder Eu sei que você é o nosso Pai espiritual Eu sei que Deus vai te usar Para nos liderar Para Canaã Só que eu não posso Abandonar a presença de Deus Eu sou tão apaixonado Pela presença de Deus Que pode ir Moisés Mas eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui na presença de Deus Josué não estava pensando Em realizar grandes milagres Ele não estava pensando Em fazer grandes coisas Em ser o próximo líder Ele só estava querendo Ser apaixonado Pela presença de Deus Ele era Ele amava a presença de Deus E o que eu quero falar Para vocês hoje é que Um dia Moisés morre E a palavra de Deus A palavra de Deus vem para Josué Josué Meu servo Moisés é morto Agora eu estou te levantando Para o seu próximo líder E eu fico imaginando É como se Moisés morre E Deus ele fica olhando para Israel Tipo olhando para baixo E agora Quem que eu vou levantar Para ser o próximo líder Ele fala Tem um jovem Que ele era simplesmente Apaixonado pela minha presença Eu vou levantar Josué Porque Não é porque o cara opera No sobrenatural Não é porque ele é o super ungido Tudo bem Ele é super ungido Mas é porque ele Um dia ele ficava na tenda Quando Moisés saia Ele era apaixonado Pela minha presença Sabe Moisés um dia Deus dá uma estratégia Para Moisés E Moisés Ele envia 12 espias Para espiar A terra de Canaã Ele fala Vê como é que a terra Vê realmente Se a terra é boa Se a terra amana Leite e mel E eu quero que você Se situe E comece a colocar isso Na sua vida Imagina que É Deus mostrando O sonho que ele tem Para você Ele fala Filho Olha para esse sonho Analisa esse sonho Analisa esse CD Que você vai gravar Analisa essas nações Que você vai ir Analisa os livros Que você vai escrever E depois você volta Filho me conta Então esses 12 espias Eles vão para Canaã Eles espiam E depois de 40 dias Eles voltam E todos os 10 espias 10 dentre os 12 Eles falam Não a gente não pode Habitar naquela terra Porque Ela realmente Ela manda leite e mel É um propósito muito bom É um destino muito bom Mas ela está cheia de gigantes As cidades são fortificadas E a gente não vai conseguir Entrar lá Só que eu quero que você Abra comigo Em números 14 E você olha comigo O posicionamento de Josué 14.2 Vamos do começo Todos os filhos de Israel Murmuravam Contra Moisés e Arão E toda a congregação Lhes disse Antes Tivéssemos morrido Na terra do Egito Ou mesmo neste deserto Por que nos traz o Senhor A essa terra Para que cairmos A espada E para que nossas mulheres E crianças Sejam presas Não nos seria melhor Voltarmos Ao Egito E diziam uns aos outros Levantemos Um capitão E voltemos Para o Egito Então Moisés E Arão Caíram sobre Os seus rostos Perante todo o ajuntamento Dos filhos de Israel Josué Filho de Num E Caleb Filho de Jephoné Dos que espiaram a terra Rasgaram as suas vestes E disseram a toda a congregação Dos filhos de Israel A terra Pelo meio da qual passamos A espiar É muito boa Se o Senhor Se agradar de nós Então Nos fará entrar Nessa terra E nolodará É uma terra Que mana Leite e mel Então Quando aqueles dez espias Eles se posicionaram Contra uma promessa De Deus Deus um dia Tinha liberado Uma palavra Para Moisés Antes de Moisés Deus já tinha liberado Uma palavra Para Abraão Só que doze pessoas Vão espiar Essa promessa E eles voltam Só que dez Eles falam Essa promessa É muito impossível Esse sonho É tão distante Sabe Ver a minha família Salva É tão distante Ou ver o Brasil Sendo mudado É tão distante Ou ver a política Da nossa nação Sendo mudada É tão distante Ou ver as crianças E mulheres Saindo da prostituição É tão distante Vamos voltar Para nossa terra Vamos voltar Para o Egito E para o cativeiro Porque a gente Não vai conseguir chegar A gente vai morrer No caminho Começa a pensar Na palavra de Deus As palavras Que foram liberadas Para você E para a nossa nação Só que essas dez pessoas Que recusaram A promessa São pessoas Que eles não conheciam A Deus Da maneira que Josué conhecia Sabe A palavra De Deus Fala que a fé Vem por ouvir A palavra de Deus Então naquele tempo Em que Josué Estava totalmente Apaixonado Pela presença De Deus Ele ouvia As coisas De Deus Ele simplesmente Olhava para as coisas E quando ele olhava Para Canaã Ele não via gigantes Ele via o leite E o mel Ele via a promessa É como se Imagina você Na sua casa Você olhando Para a política Para a corrupção No Brasil Você não vê Uma política Corrupta Você vê Uma resposta Sabe Você olha Para a rua Você não vê Prostitutas Você não vê Viciados Você não vê Mendigos Você vê Filhos e filhas Era isso Era isso que Josué Estava vendo Sabe Quando Quando Marta Ela fala Para Jesus Jesus Lázaro morreu Jesus fala assim Marta Se creres Verás A glória De Deus Deus está Levando a nossa nação Deus está Levando os nossos Jovens Os nossos Universitários Para um lugar Muito grande Sabe Eu realmente Creio que a Canaã Que aquelas promessas Que foram liberadas Sobre o Brasil Anos atrás Elas vão ser Completadas Só que Deus Está falando Para nós hoje Se creres Verás E o primeiro passo Para acreditar É você passar tempo Na presença de Deus Porque a glória de Deus Acompanha aqueles Que amam a presença Para terminar Essa passagem Números 14 Aqui Josué e Caleb Ainda estão falando Tão somente Não sejais rebeldes Contra o Senhor E não temais O povo dessa terra Eles estão falando Não olhem para as circunstâncias Porque como pão Os devoraremos A proteção deles se foi Mas o Senhor está conosco Não os temais Mas toda a congregação Disse que os apedrejassem Então a glória do Senhor Apareceu na tenda Da congregação A todos os filhos de Israel Então toda a congregação Eles ameaçam Eles na verdade Ficam com vontade De apedrejar Josué e Caleb Porque aquilo que eles Estavam falando Era um absurdo Porque eles eram Homens de fé E quando eles Se posicionam Debaixo de uma promessa A glória de Deus Aparece Sabe Eu quero declarar Sobre a sua vida Que você É um cara Você é uma mulher Você é um homem Que vai carregar A presença de Deus Você vai carregar A glória de Deus Só que primeiro Você vai crer Você vai passar Tanto tempo Com Ele Que você vai ser Apaixonado Pela presença E você vai Simplesmente Acreditar Naquilo que Ele Está falando Sabe O Senhor Começou a colocar No meu coração É Uma das características Muito fortes Que eu sinto Da geração de Josué É porque Moisés Ele tira O povo do Egito Com um cajado Ele coloca o cajado No mar vermelho E o mar se abre E todo aquele povo Ele passa Eles Eles se livram Da escravidão Só que eu quero Te falar uma coisa Que Deus tem colocado No meu coração Quando A geração liderada Por Josué Eles cruzam O Rio Jordão Já não é com Um cajado De um homem Mas é com os pés Dos sacerdotes Em Apocalipse 1 Fala que Jesus nos amou E nos fez Como reinos E sacerdotes Então você É um sacerdote Eu sou sacerdote O sacerdote É aquele que No Antigo Testamento Ele entrava No Santo dos Santos Para ter um encontro Com a presença de Deus Você é um cara Que através Do sangue de Jesus Você pode ter um encontro Com a glória E com a presença de Deus Você é um sacerdote Então Moisés Ele liberta O povo do Egito Com o cajado Ele coloca um cajado No mar E o mar se abre Só que quando O povo do Egito Os judeus Me desculpa Eles atravessam O Rio Jordão Aquele rio se abre Com os pés Dos sacerdotes O que eu estou Querendo dizer É que essa geração De Josué Vai ser uma geração Que vai ter tanta fé Sabe quando Jesus Fala que Os discípulos Fariam obras maiores Sabe Não vai ser uma geração De um apóstolo Uma geração De um homem de Deus Que vai pregar E todo mundo Vai ficar Escutando aquele cara Até o próximo domingo Mas vai ser uma geração Que por onde eles passarem Eles vão dividir as águas E o que que é fé Porque aqueles sacerdotes Eles não esperaram O mar se abrir Para eles colocarem o pé Eles simplesmente Pisaram na água Eles não ficaram olhando Será que eu piso Será que eu não piso Eles pisaram E quando eles colocaram O pé naquela água A água se abriu O rio se abriu Você é uma pessoa Que vai abrir O rio de Deus Aonde você estiver Você vai liberar O sobrenatural Aonde você estiver Porque você é um sacerdote Eu sinto muito forte No meu espírito Que vão ter pessoas Assistindo esse programa Que vocês Têm um sonho De estudar Fazer uma universidade Só que vocês Não tem recursos Eu sinto de falar Para vocês Para vocês darem Um passo de fé Para receber aquilo Que Deus tem Para vocês Para terminar Eu queria só ler Um versículo Na verdade Fica em Isaías 54 Foi como Deus Começou a falar Isso para mim Essa passagem Foi quando Ele começou A colocar no meu coração Eu comecei a olhar Para algumas circunstâncias Da minha vida E aquilo começou A roubar A minha fé E eu quero ler Isaías 54 1 Para vocês Canta Canta Ó estéreo Que não deste a luz Exulta de prazer Com alegre canto E exclama Tu que nunca tiveres Dores de parto Porque mais São os filhos Da desolada Do que os da casada Diz o Senhor E amplia o lugar Da tua tenda E as cortinas Das tuas habitações Se estendam Não O impeças Alonga As tuas cordas E firma Bem as tuas estacas Porque transbordarás A mão direita E a esquerda A tua posteridade Possuirá nações E fará E fará Que sejam habitadas As cidades assoladas Sabe Essa passagem Deus Ele fala Para a estéreo Cantar Ela se alegrar Antes mesmo Dela ter um filho Isso é fé A fé É quando você Está se alegrando Por algo Que você ainda Não recebeu Sabe por quê? Porque o presente É simplesmente Um detalhe Perto da presença Tudo bem Deus pode dar um filho Para uma mulher estéreo Assim como ele fez Para Ana Só que o que é isso Perto da presença De Deus? Sabe Então Deus Ele está falando Estéreo Canta Se alegra Você ainda não teve filho Mas canta Você ainda não teve filho Mas amplia O lugar da tua habitação Você ainda não teve Nenhum filho Mas a tua posteridade Possuirá as nações Era assim que Abraão fortalecia A fé dele Era simplesmente Olhando para A palavra de Deus Olhando para A promessa de Deus E ele se fortalecia Naquilo Sabe Ele Ele olhava Para uma promessa Ele falava Deus Ele me escolheu Para ser um pai Só que eu tenho 100 anos Aonde eu vou acreditar Eu vou acreditar Nas circunstâncias Ou vou acreditar Na palavra Sabe Essas pessoas Os sacerdotes Que vão se mover No sobrenatural De Deus São aqueles Que vão se apegar Na palavra Da mesma maneira Que Pedro Pedro vem Então Pedro foi Andou sobre o mar Eu quero orar isso Sobre a sua vida Hoje Eu vou convidar A banda Para tocar mais Alguma música Eu não sei se eles tinham Pensado nisso Começa a colocar Começa a colocar As circunstâncias De Deus As circunstâncias Na verdade Terrenas Começa a colocar Tudo isso Nas mãos de Deus Fecha os teus olhos Você que está Na tua casa Começa a entregar Todos os teus sonhos Para Ele Todas as dificuldades Tudo aquilo Que você tem passado E eu vou te convidar A cantar Da mesma maneira Como a palavra Fala em Isaías Canta ao estéreo Aquela que nunca Teve filhos Senhor Jesus Nós te agradecemos Papai Pela tua presença Nós te agradecemos Porque a tua presença É muito maior Do que qualquer tipo De presente Jesus Nós te agradecemos Porque a tua presença É muito maior Do que qualquer promessa Que o Senhor pode nos fazer Eu peço que o Senhor Nos ensine A sermos como Josué Papai Jovens apaixonados Pela sua presença Jovens que não vão Abrir mão Da tua tenda Jesus Jovens que vão Passar tempo Contigo Apaixonado Jesus Deus que o Senhor Possa Liberar tua palavra Sobre as nossas vidas Eu oro Para cada sonho Cada pessoa Que tem um sonho Na sua casa Eu oro Para que o Senhor Para que você venha Se apegar na palavra De Deus Para que você não venha Olhar para as circunstâncias Mas olhar para os sonhos Que Deus te entregou Assim como Abraão Assim como José Que você possa ser Simplesmente fortalecido Na presença de Deus Deus nós te agradecemos Por esse momento Nós te agradecemos Pela tua presença Nos ensina A te amar mais e mais Jesus Muito obrigado por tudo No nome de Jesus Amém Te encontrei Quando tudo eram trevas Me entreguei a ti Entendi Qual miserável sou Me arrependi Mostrou-me A cruz cheia de sangue Lugar de perdão O lugar Onde tenho sempre que voltar Pra lembrar do quanto Ele me amou Glorioso Glorioso Me rendo aos teus pés Adoro quem tu és Glorioso Arranco o que há de mim E enche-me do que há em ti Onde está? Me atende no chamar E coisas grandes Faz É o que me diz Minha graça é o que te basta Então descansa Ele está A minha alegria Minha justiça E paz Ele eu sou Viverei por esse amor Te amo Te amo Senhor Glorioso E rendo aos teus pés Adoro quem tu és Glorioso Arranco o que há de mim E enche-me do que há em ti Glorioso E rendo aos teus pés Adoro quem tu és Glorioso Arranco o que há de mim E enche-me do que há em ti 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 Sai, paz Dele eu sou Viveri por esse amor Te amo, te amo, Senhor Glorioso Vindo aos teus pés Adoro quem tu és Glorioso Arranco o que há de mim Antigo, caro, antigo Glorioso Me rendo, me entrego Eu sou teu Glorioso Te amantei Quando tudo eram trevas Me entreguei a ti A 사�recie de profundidade É me entreguei a ti Obrigado.